Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Nossa Senhora, me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida, do meu destino Do meu caminho Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim Suas mãos Aumenta a minha fé E acalma o meu coração Grande é a procissão A pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados De vós Santa Mãe de Deus tem piedade de nós Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitado Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitado Mãe Tão necessitado Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitado O que é isso?